Em Goiás, estão presos os policiais militares envolvidos no caso do jovem encontrado morto após ser colocado em uma viatura. Breno Magalhães. Os quatro policiais que abordaram o Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, foram presos nesta terça-feira. Na segunda-feira, o delegado responsável pelas investigações procedeu com a representação de prisões temporárias contra os policiais, que participaram dessa abordagem. Após isso, a solicitação foi acatada pelo judiciário, que decretou os pedidos de prisão. Os mandados de prisão foram cumpridos por volta das seis horas da tarde de ontem e os policiais foram encaminhados para o presídio da Polícia Militar de Goiás. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o rapaz é colocado dentro de uma viatura da PM, por volta de oito horas da manhã, no Jardim Europa. Doze horas depois, Henrique foi encontrado sem vida no bairro Real Conquista, que fica a 14 quilômetros do local da abordagem. Essa história é muito escandalosa também, porque as imagens são muito claras ali, de que o rapaz foi abordado, ele não reage de forma alguma, ele vai imediatamente para o muro, fica de frente para o muro, e ele reage àquela abordagem da forma como tem que ser feito mesmo, com respeito aos agentes e tudo mais. Mas é colocado dentro da viatura, horas e mais horas depois ele aparece morto, já no IML, já em um ponto do serviço público, e os agentes dizem que ele reagiu ali numa ação bem espetaculosa, digamos assim, uma coisa cinematográfica. Teria descido atirando vários tiros, nenhuma outra testemunha, nenhuma outra prova material, a única prova material é essa, e que mostra muito claramente que esse homem foi colocado dentro de uma viatura. Prisão, né? É o que tem que acontecer, não é só afastar das ruas, não é aquela sindicância interna, prisão nesses casos. E aí muitos ouvintes vão dizer, ai, vocês pegam no pé da polícia, porque quando é isso, o policial ele está aqui para defender as pessoas. Essa é a grande diferença, não que bandido tenha liberdade, liberação para fazer qualquer coisa, mas o bandido não tem, não é pago pelo Estado para proteger as pessoas, né? Então, sempre que um caso desse acontece, a gente tem sim que destacar, é nossa obrigação fazer isso. Do bandido, a bandidagem é o que a gente espera, e da polícia a gente espera o combate, a bandidagem de acordo com as leis do Estado de Direito. Pegamos no pé, sim, de maus policiais para que a polícia seja cada vez melhor e mais valorizada.